Bom, nesse vídeo simplesmente estou quase prestes a completar a saga dos marinheiros E, manos, nesse vídeo eu vou upar com o Fugitora do 1 ao 700 apenas com a Gravity Então, velhos, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e bora começar esse UPA E beleza, meus manos, já bora pegar a primeira missão aqui do mano Fugitora E, velhos, é a segunda vez que eu faço esse UPA, mano Pra quem não tá ligado, no vídeo do Roger vai ter uma explicação Ó, já deu até um spoiler dos próximos vídeos, hein Na real, não sei, eu acho que o... Ah, na real o Roger vai sair primeiro que esse, beleza Rapaziada, o que que acontece? Se você tá vendo esse vídeo e não assistiu o UPAs do Gol de Roger Corre lá assistir, porque eu expliquei o que que aconteceu com esse UPA Mano, foi um bagulho insano, velho Ai, que tristeza, mano Resumindo, eu perdi mais de 6 horas de UPA por conta de um descuido meu, velho Mas de boa, bora upar de novo E daqui a pouquinho, vocês estão ligados, quando eu pegar level 10 eu volto com vocês, meus manos E, meus manos, já pegamos o level 10 aqui Já tô correndo pra jungle É aqui do ladinho E, velhos, esse barco aqui do meu irmão tá salvando demais, velho Ele fica jogando outros jogos lá Abre o Roblox Multi e deixa aberto aqui com o barco Pra eu poder UPA mais rápido e me locomover mais rápido Então já bora pegar a primeira missão aqui na jungle E, velhos, esse Farmers vai sensando Só bora E, meus manos, já liberei a missão do Gorilla King E o Amassas vai acontecer contra esse boss aqui De nada, rapaziada Esse boss não é de nada Então a gente vai amassar ele Daqui de cima, ó Ele só fica a cabecinha dele, ele só fica tentando aqui, ó Olhando pra gente E a gente fala Sai daqui Vai pra longe, vai E, ó lá Ficou bugado Tá fazendo abdominal de novo Meu Deus Que que é isso, velho Que boss Bugado, rapaziada Sério, mano Ó lá Agora ele entrou dentro da terra, velho É, a gravidade É uma coisa quase inexplicável E, beleza, meus manos Agora é só mais um Zezão Aqui na cabeça dele Ele vai de berço E já pegamos level 30 Então podemos ir lá para a ilha do Bug Continuar o Farmers Contra os piratas Daquele jeito E, velhos Tá sendo até um tanto quanto nostálgico aqui O pá de Fujitas de novo Porque eu já fiz esse up, velho Que agonia Mas não tem problema, rapaziada Vamos que vamos A meta de hoje é gravar 3 vídeos insanos pra vocês Ué, cadê aquele barcão lá? Tá ali no canto Bora que bora E, meus manos Por mais que eu tenha feito esse up esses dias, velho Eu simplesmente tinha esquecido do quão chato é o pá de Gravity, velho Sério, mano O pá de Gravity é muito Meu Deus do céu, Bug O pá de Gravity é muito chato, rapaziada Sério, mano Ela tá com os NPCs pra muito longe Cara, é chatinho demais, velho Sério, mano Ai, ai Quando eu começo o piacinho com uma fruta meio difícil O começo demora muito, muito mesmo, mano E já passamos um bom tempinho aqui Já tudo segundo o código de WXP É, rapaziada Esse up vai demorar, velho Da outra vez que eu upei levou mais de 6 horas, velho Ai, ai Eu vou ter que ficar 6 horas novamente sentado aqui no computador Sem sair pra fazer o up as insano aqui pra vocês Mas não tem problema Que vocês estão ligados Que o desafio por vocês Vale a pena, rapaziada E beleza, meus manos Eu vou dar uma olhadinha Aí, eu acho que mais 2 ataques O bug vai de berço Beleza Então, bora dar Meu Deus, velho Ai, meu Deus, velho Ai, meu Deus, velho Ai, meu Deus, velho Cara, vocês gostam de fazer eu sofrer, né, velho Ah, se bem que, rapaziada Agora que eu tô lembrando, mano Quando libera o X, fica muito mais safe, velho O X, ele dá um poderzão assim, ó Que fica um círculo gigantesco do lado dele, velho E esse círculo dá muito dano Ele vai jogando a gravidade pra baixo Assim, os caras ficam malucos É muito bom o X Então, bora correr lá pro deserto E continuar o Farmas Porque tá difícil, velho Mas vamos que vamos, rapaziada Vocês estão ligados E, meus manos Já estou amassando aqui o Maniet Daquele jeitão que vocês estão ligados Falta só um pouquinho ali de Z Mais uns 87Z aqui, eu mato ele Mas tá tranquilo A gente liberou o Fly aqui da Gravity E o Fly da Gravity é meio broxa Mas ele é legalzinho até e tal Ele é devagarzão Mas vai de boa, né, rapaziada Então, eu acho que esse é o último Não é o último, beleza Falta mais um, tranquilo E agora sim, o último Zzão E, manos, eu vou correr ali embaixo Pra comprar o Haki Do armamento O Flash Step E o Pulo Duplo Então, bora comprar Primeiro dessa vez vai ser o Flash Step Então, bora pegar aqui o Flash Step Bora pegar também o Haki E agora o Pulo Duplo Pra gente garantir o Treu Parada Dura Aqui com o Mano Red Então, dá uma flecha Stepada aqui em cima E partiu o Volta Pulpas E, meus manos, já liberei aqui a missão do Vice Admiral E eu vou mostrar pra ele quem é que manda Eu vou mostrar que a diferença de poder de um Almirante Para um Vice Almirante é absurda E ele não tem chances contra mim Ele não vai acertar um ataque, rapaziada Marca isso Ih, já acertou, velho Meu Deus do céu, velho Por que que eu me acertou? Ele não vai me matar, rapaziada Eu vou amassar ele sem ser amassado Gravem isso E aqui o esquema pra gente matar ele, velho É só ficar dando dash, indo pra longe Quer ver, ó Eu vou até fazer uma parada, ó Ele usa o ataque e a gente usa o R pra longe Tá ligado? A gente vai esquivando aqui Das possíveis mortes que a gente pode ter Dando dashzinho, ó Ele leva mais ou menos ali Em uma carregada da barra Ele dá dois ataques, ó Ele já deu um Agora ele vai dar outro Vai, cadê, cadê, cadê Ih, rapaziada, ele não deu não Mas de boa Bora de amassar aqui contra esse Admiral do Paraguai E eu espero que eu drope a capa de primeiro, velho Porque a skin do Fujitas sem a capa Fica muito esquisita, velho Sério, mano Com a capa, a skin fica completa Fica perfeita E eu, no outro vídeo, tive que matar, sei lá, velho Eu fui até o level 200 aqui, se eu não me engano Matando esse Vice Almirante Até ele dropar a capa, velho Aí eu cheguei lá na prisão O primeiro Doff que eu matei Ele dropou a capa, velho Nossa, mano Puta raiva, velho Mas de boa Eu acho que é o último Z, rapaziada Deixa eu desviar do último ataque dele aqui Beleza Desviei Toma a decisão E não dropamos a capa, velho Enfim, agora é aquele esquema Começar o rush em server público Até dropar a capa Só bora E, mano, eu dropei, velho Dropei, mano Dá-lhe Cara, foram alguns Não lembro quantos foram ao todo aqui Mas tem até um maninho aqui, ó Ó o maninho Cara, olha o shape desse maninho aqui, ó Ele só treina a perna, velho Que que é isso? Mas beleza, rapaziada Eu já posso ir lá pra Sky agora A skin está completíssima E simplesmente o Fujitas está incrível Então, bora pro Upas E, meus lindos Missão do Arden liberada Então já bora de Amassas Contra esse Zé Ruela Daquele jeitão E eu já liberei o X, rapaziada E com o X Tudo fica mais tranquilo Tudo fica mais fácil A gente simplesmente Prende esse NPC aqui no chão E amassa ele Com essa reverência Da gravidade Então, manos Bora continuar no Amassas Aqui contra o Mano Arden Ele voou lá pra longe, velho Meu Deus do céu Aqui não fica Tá tranquilo Bora botar ele pra ajoelhar aqui Porque simplesmente O Mano Fugitora é muito forte, rapaziada O cara é um mirante, né, velho Não tem como E agora É só a gente dar esse Zzão E mais esse X Que está carregando aqui E o Mano Arden Vai de berço Com certeza Olha isso, mano Amassado Com sucesso Aqui o contra ele Não é tão fácil Contra com o Fujitas Mas vocês estão ligados, né, rapaziada Que nós não desistimos nunca Bora voltar pro Upas Daqui a pouco eu volto com vocês E, manos Agora Com a missão do T.F. Warden liberada É só a gente fazer o Amassas Igual fizemos com o Mano O Arden E eu tenho que ficar esperto Pra não acertar aquele cara lá dentro, mano Porque aquele cara lá dentro Ele é nervoso, velho Só acertar ele Ele vem correndo aqui, velho Então eu tenho que ficar esperto, rapaziada Mas de boa Bora de Amassas aqui Contra esse T.F. Warden Porque contra o Grávido Ele não Contra o Grávido Contra o Grávido aqui, mano Contra o Fujitora Ele não tem chance, velho Contra o Grávido é complicado, velho Mas de boa Bora dar mais um Xão aqui na cabeça dele Em sequência um Zão E olha a diferença de dano, velho O X tá praticamente dando o dobro de dano do Z, velho Então bora dar o último X Aqui nesse T.F. Warden Toma no Zão, vai Vai morrer no Zão Pra passar vergonha Vou matar aquele Warden ali E daqui a pouco Quando a gente liberar a missão do Doflamingo A gente começa o Rush Em server público Só bora, rapaziada E, manos Já estou aqui com a grana Pra comprar o Haki da Observação Inclusive Eu formei até um pouquinho a mais Pra gente poder roletar uma fruta aqui também E assim que a gente for enfrentar o Mano Shanks Eu volto aqui pra gente roletar uma fruta Agora eu não vou roletar ainda E eu vou pegar aqui os pontinhos Pra gente conseguir fazer a progressão aqui Com o Mano Fugitora E, velhos Tem uma coisa que tá me deixando hypado É o Pano se acontecia com ele, velho Sério Porque simplesmente lá A gente tem o Fugitora A gente tem a possibilidade de pegar a espada dele E também despertar a espada dele, velhos Então seria muito insano A gente amassar o Mano Fujitas Lá no Second Sea Até ele dropar a espada E depois que ele dropar a espada, rapaziada A gente simplesmente ficar amassando ele Até ele dropar Até ele dropar os fragmentos, na real, né? A gente teria que matar ele Pra ele dropar a espada E depois dropar, se eu não me engano Três fragmentos da espada dele Pra gente fazer o despertamento aí Da sua espada Então, velhos Bora correr lá pra Vila do Bug E salvar o Spawn Point E depois disso partiu desertada E a gente continua a quest aqui do Haki da Observação Na verdade, os puzzles dos Chunks E depois a gente vai lá buscar o Haki da Observação Rapaziada, só bora E manos, aqui no deserto é muito simples Dessa vez eu vou dar trabalho pro meu editor Não tô nem vendo Taca fogo na porta Pega o copo E num truque de mágicas A gente pode simplesmente encher o nosso copo de água aqui E beleza, é só um pouquinho mais pra frente Tranquilo E agora, rapaziada É só a gente falar com o cara doente Aqui dentro da casinha Mas antes a gente clica em Vila Pirata Agora clica aqui Blá, blá, blá Socorro E eu saí de novo Meu Deus do céu Ai, 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 ai O que que eu tô fazendo, velho? Tô jogando fino, né, rapaziada? Pelo amor de Deus Mas tranquilo Bora falar com o cara rico aqui E como a gente tem flyer A gente pode ir pra ilha Pedaço de Fezes Ambulante Voando Então, bora pra lá E, 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 e Beleza Já chegamos aqui, rapaziada E agora é só a gente dar um xizão aqui nele Que, olha Ele vai de berço muito fácil, velho Olha a vila dele descendo, manos Cara, esse xiz é muito absurdo, rapaziada Sério, mano Então já bora voltar lá pra vila do bug Pegar a relíquia com o cara rico E simplesmente partiu amassar o mano ruivo Só bora E, manos Aqui na jungle Vocês estão ligados É só a gente colocar a relíquia aqui E, Shanks Você será amassado Amassado Pelo mano Fugitora Com o seu Com a sua reverência da gravidade, velhos Olhem isso, manos Então, mira pro lado Taca pro outro Nossa, rapaziada O pai é bom, velho O pai é bom Não tem como Eu vou deixar ele ali dentro Eu vou ficar aqui Eu não quero tomar hit em seu Tá, Shanks? Então, ah Você quer vir aqui fora Você quer vir aqui fora Então, toma ali O empurrão gravitacional Eu não tô nem vendo Eu não tô Ué, cadê? Ele voltou? Ele voltou pra dentro? Voltou, voltou Então, toma ali de novo Ai, vai Que isso, mano Muito burro, velho Muito burro O marinheiro nasce muito longe de lá, velho Ferrou Como, como Ai, ai, toma Toma, toma Ai, ele retou aqui Meu Deus do céu Por que que eu faço isso, mano? Mas tranquilo, rapaziada Eu acho que esse é o último Cêsão Ele foi de berço Dropou a saber Deixa eu desequipar ela aqui E agora, simplesmente A gente pode partir Em direção à Skypia Pra comprar o Haki da Observação Bora lá E meus manos Aqui em Skypia É muito simples É só a gente falar Com o Lord of Destruction E simplesmente comprar Aqui o Haki da Observação E, manos O Fugitora É um dos melhores usuários De Haki da Observação Porque, manos Pra quem não tá ligado Ele é cego, velho E ele consegue sentir Aonde estão as coisas Apenas com o Haki Da Observação, velho Lá no arco do Doflamingo Mostra bastante disso E mostra o quão forte É o Almirante Da Fruta da Gravidade, rapaziada Então, bora partir Lá em direção À Underwater City E daqui a pouco Eu tô de volta com vocês Só barato E, meus manos Já estamos aqui Com a missão Do Mano Iceper Liberada E, velhos O Farmas Tá acontecendo Eu já liberei o C Aqui, inclusive Ele não é a melhor Skill da Gravity Ele é meio bruxante Mas, tá dando ajuda Tá dando pro gasto Tá dando pra dar Um dano legalzinho Aqui com ele e tal Por mais que ele Taca os bichos pra onde Cadê o Iceper? Ah, tá aqui Iceper, eu vou te jogar Lá pra fora, velho Meu Deus Não consigo jogar ele pra fora, rapaziada Pelo amor de Deus, velho Ué, o que ele vai fazer aqui, filho? Que isso, vai, vai, vai Pra fora, vai, vai Volta ali pro meio Aê, beleza Voltou aqui pro meio E a gente simplesmente Pode desviar dele assim Dá um Czão na cabeça dele aqui Vai pra longe Beleza Nossa, vou longeão de novo, velho Pelo amor, cara Então vai, vai Se reverende à gravidade Pelo amor de Deus, vai Toma ali, toma ali Ih, falta Meu Deus, velho Pelo amor de Deus Ligo eu E, ó Eu vou dar uma meteorada Na cabeça dele daqui mesmo Já pegamos aqui Level 504 E eu vou continuar O Farmas, rapaziada Porque daqui a pouquinho A gente tá finalizando O Upas aqui Com o Mano Fugitora Então, bora pegar A missão usada aqui Do Xanda E continuar o Upas Que daqui a pouco Eu encontro vocês de volta E, meus manos Já estou aqui Com a missão Do Mano Ciborgue liberada Então, bora Ué, por que ele tá bugado? Ué, o que foi isso? Ele tá paradão ali Só tomando dano, rapaziada E, velhos O Farmas aqui Com o Mano Fugitora Foi um tanto quanto difícil As skills atacam muito pra longe, velho E eu tive que upar duas vezes, cara Insuportável Isso que aconteceu, mano Eu nunca mais faço isso Sério, rapaziada Antes de excluir qualquer coisa Agora no meu computador Eu tô conferindo 87 mil vezes Pra eu não fazer cagada de novo Igual eu fiz aqui Com o vídeo do Fugitora, velho E pra quem entendeu O que aconteceu é muito simples Eu já tinha gravado o Fugitora E eu simplesmente Na hora de colocar Pra renderizar Pra eu mandar pro meu editor Eu excluí o vídeo Sem querer Eu fui excluir um arquivo Do vídeo que gera Quando eu coloco no Sony Vegas Pra renderizar E excluí o vídeo Sem querer Meu Deus Mas tá tranquilo, né, rapaziada Virou mais uma conta Outra lá Pra gente roletar fruta, né, mano Então sempre que eu precisar Roletar fruta Eu entro lá naquela conta Dou uma roletada e tal E tá tranquilo O importante É vocês não ficarem Sem o vídeo Que vocês pediram Tanto quanto do Fugitora Velho, sério Foi um dos vídeos Mais pedidos Do canal, mano Vocês queriam ver Eu sofrendo aqui Com a Gravity, né, velho Eu tô ligado Eu tô ligado E se vocês queriam ver Eu sofrendo Vocês conseguiram, hein, rapaziada Porque, meu Deus É que um pedifício, mano Mas de boa Bora Meu Deus Ele peidou Ovo na minha cara Eu acho que só um Czão Aqui de cima Ele vai de berço Não foi, beleza Cadê ele Toma ali um Czão Agora ele vai de berço E eu posso continuar Uppas aqui Insano com o Mano Fugitora E daqui a pouquinho Eu vou pegar o Level Max E quando eu pegar o Level Max Eu volto aqui com vocês Na verdade Antes de pegar o Level Max, né Só bora E, meus manos Estamos agora Na última missão Aqui Do nosso queridíssimo Fugitora E, velhos Esse farm foi insano, mano Eu já comecei errado aqui A última missão Mas dá nada Bora aqui Amassar Esses dois NPCs Daquele jeitão Já veio pra cá Já veio pra cá Cadê Meu Deus Cadê esses NPCs, velho Cadê o outro Meu Deus Onde ele veio parar, rapaziada Vou ter que dar o X Apelão neles aqui, velho Olha isso Toma ali Recebam Tranquilo Amassei um Pegou até no outro ali Beleza Bora juntar Esses três agora aqui Que eu vou dar um X Que vai pegar nos três Fica vendo, rapaziada Junta esses três NPCs E começa a carregar o X Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Recebam Agora eu junto Esses dois aqui Toma ali Meteorito na cabeça E agora Junta esses três Beleza Junta eles Toma ali Zezão na cabeça Vou até dar um X Aqui pra matar Esse daqui mais rápido E agora estamos indo em direção Aos dois últimos NPCs Do First Sea Comano Pugitora Então bora amassar esses dois aqui Toma ali Meteorito na cabeça Assim que eles vierem pra cá Meu Deus, velho Cada um foi pra um canto Meu amigo Aqui é só a gente fazer assim Joga os dois pra lá E começa a carregar o X Rapaziada Vão de berço E agora a gente pode Pegar level Ah, não pegamos Rapaziada Meu Deus, espera aí E agora sim Podemos amassar Esses dois NPCs E finalmente Estamos level 700 Vamos pegar 702 702 Rapaziada Já bora essa enrolação Lá pra prisão Falar com o militar detetive E aqui rapidamente A gente já pega a chave Vem aqui na pontinha Pra pegar uma preda azul E partiu Snow Island E agora é só derrubar Essa porta E amassar Esse almirante do Paraguai Eu vou mostrar pra ele Quem é que manda, rapaziada Eu vou mostrar Que o poder De um almirante de verdade É muito superior Ao poder do Paraguai Que ele tem, velho Essa icezinha Fraquinha aí Não é de nada Contra a gravity Do nosso queridíssimo Fugitor Rapaziada Bora de amassas Contra esse NPC Porque ele merece Ser espancado Por usar uma fruta do Paraguai Sério, mano Vamos arrebentar ele aqui E rapaziada Tem até uns combos Que dá pra gente fazer aqui, ó Tipo assim, ó Eu jogo o C E começo a espalmar o Z Porque daí pega os dois, ó Vocês viram que deu 4.240 de dano ali? E tem outro combo Que a gente pode fazer também Olha, ele resetou a vida, mano Meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus, velho É porque a gente ficou muito tempo Sem bater nele, velho Que raiva, mano E ó, o outro combo Que dá pra gente fazer, ó É a gente dar um Z nele E o X ao mesmo tempo E ele fica estunado ali Vocês estão vendo? E tem mais um combo Que dá pra gente fazer Que envolve o X Que a gente dá o Czão E depois dá o X nele, tá ligado? Então ó, esse combo aqui Ele é muito bom Porque pega os dois ataques Dá pra fazer isso com o X e o C também Enfim Dá pra fazer com tudo, rapaziada Dá pra amassar Esses NPCs aqui De qualquer jeito Então bora finalizar ele agora Com o Zzão Toma ali E a gente já pode ir lá Pra Ilha do Meio Só bora E rapaziada Antes de acabarmos esse vídeo Eu tenho mais uma missão Lá no Second Sea Então bora pra lá E já já eu conto pra vocês o que que é E dale meus amigos Second Sea Azar aqui Com o Mano Fugitor Emblemado aqui no canto E a nossa missão é muito simples Partiu o Green Zone Partiu dropar A espada do Mano Fugitas Então quando eu dropar Eu volto com vocês, velho Só bora lá E rapaziada Já estão amassando aqui, ó O primeiro Fugitas E velho Ué, cadê ele? Ué Quando ele foi parar E não dropamos Não dropamos de primeira Tá tranquilo Mas já dropamos o Meteorito Então esse server público aqui Apareceu o Hippie Guest Aqui E ajudou eu matar Ele é comandante Eu sou tenente de grau Júnior Ó o cara Fugitora Oi meu amigo Espanhol, English Português E manos Mais um E nada de novo, velho E mais um Fugitora É só dar um xizão I, 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 I Nada de novo, meu Deus E beleza Bora amassar mais um I, nada de novo E mais um Meu Deus Ele puxou o Meteorito Eu não quero morrer Eu vou rir Agora eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho nada Da rapaziada De novo Peguei Peguei Rapaziada Peguei Mano Mano Eu morri Tinha um cara lá E o cara matou E eu peguei aqui Olha a bengala gravitacional Velho Dá ali meus amigos Bengalada Está online E a fruta Está online E a fruta está online também E manos Eu já tenho ali Quatro meteoritos Pelo que parece Não é todo Fagita que dropa meteorito Não entendi muito bem isso Mas é isso meus manos Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado muito Desse vídeo Não esquece Deixar aquele likezão Se inscrever no canal Porque fortalece demais E é isso rapaziada Eu vou fazer a parte 2 Desse vídeo O pano aqui no second sea Sendo híbrido Com a bengala gravitacional É só vocês aguardar rapaziada Tamo junto Um beijão Um forte abraço Valeu Falou E Fui